A boa canta vai quebrar seu de coração Vai agradecer a boa canta Vai quebrar seu de coração Vai agradecer a boa canta E a energia que bateu de coração Vai agradecer a boa canta Música Pela sua devoção Ai, não sei se dará em dobrar E a energia que bateu de coração Ai, não sei se dará em dobrar Ai, também quero agradecer Ai, pelo poço da bandeira Ai, também quero agradecer Ai, pelo poço da bandeira Ai, também quero agradecer Ai, pelo poço da bandeira 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 A interminção Vinteira aumenta O trabalhador Pastor, dinheiro A interminção Vinteira aumenta E eu, trabalhei Eu trabalho Nas costas E eu Trabalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri